A Angelina é uma mulher reservada, um pouco tímida, mas determinada com aquilo que quer. É uma pessoa família e carinhosa. A Angelina é jogadora, é uma menina determinada, joga com raça, sempre com muito amor à camisa e feliz. Comecei minha carreira, na verdade, desde que eu tinha 6, 7 anos de idade. Jogava com os meninos na escolinha, mas desde essa idade eu sabia que queria ser jogadora de futebol, era aquilo que eu amava fazer. Fiquei nessa escolinha até meus 12 anos. Quando eu completei 12, eu fiz teste no Vasco, foi onde eu fiquei por 4 anos. Quando eu completei 17 anos, eu fui contratada para o Santos. E fiquei 3 temporadas lá, fui para o Palmeiras, um ano só. E aí fui contratada para o All Rain dos Estados Unidos, onde eu estou, meu terceiro ano agora. A minha família sempre me deu suporte, apoio. No início, minha mãe sempre, ela brinca hoje falando que ela tentou me colocar em todo tipo de esporte possível, mas eu queria mesmo era jogar futebol e acabei ficando com esse ramo mesmo. Mas eles sempre tiveram do meu lado, sempre acompanhando jogos, treinos. Meu pai e minha avó sempre tiveram em treinos do Vasco, principalmente porque a gente mora no Rio. Mas até em jogos de Santos, assim, eles faziam essa viagem para São Paulo para ir me ver jogar também. Mas sempre tive o suporte da minha família, eles sempre foram muito presentes na minha vida. O maior desafio da minha carreira foi realmente a lesão do LCA. E acho que esse daí foi o mais desafiador até agora na minha carreira. Exigiu muito, assim, parte psicológica, exigiu muito do meu corpo também. Mas foi um processo, assim, que me fez aprender bastante como pessoa, como atleta. Eu acho que me fez amadurecer em muitos sentidos. Acho que a maior conquista profissional foi ter chegado à seleção. Desde o momento que eu cheguei à seleção, com muito foco, com muita vontade, assim, eu consegui passar pela base. E acho que a maior vitória foi ter chegado na seleção principal, que é o sonho de qualquer atleta. Acho que gratidão. Por ter passado por um período difícil e ter oportunidade de estar aqui com as meninas, mesmo como suplente, já me deixa muito grata por estar vivendo isso. É feliz de estar de volta com elas, porque é uma alegria, assim, fora do normal. E estar vivendo esses dias aqui com elas tem me feito muito bem, tem me feito lembrar de como é bom estar aqui com elas. Acho que o diferencial desse grupo é a alegria. Pode ter dia ruim, mas a gente está dando risada, a gente está junto, a gente faz alguma coisa para distrair junto. Acho que tem esse sentimento de acolhimento aqui, sabe? Vejo meninas entrando, saindo, mas sempre que pessoas entram aqui, elas se sentem acolhidas, elas estão dando risada junto, elas entram na brincadeira junto também. Acho que o clima leve e alegre é o diferencial para momentos difíceis, momentos de dificuldade, de dúvida. Isso daí fortalece a gente para continuar caminhando.